É isso aí turminha, estou aqui em Afogado da Engazeira nesse sabadão, 24 de maio, vamos passar aqui pelo beco José Rodrigo, um dos becos mais famosos de Afogado da Engazeira, que liga a Avenida Manoel Borba, a próxima Monsenhor, a Catedral, olha, é aqui ó, sabadão, beira de Afogado da Engazeira, Afogado já tem o comércio todos os dias, mas o dia a dia é isso aí. E aí, tudo bom? Feliz, Feliz. Como é seu nome? Meu nome é Elisabeth. Elisabeth, como é que está a renda aí? Graças a Deus, aqui maluca do dia a dia, fazendo o jogo do bicho e tudo aí, beleza minha gente? Aí todo dia está nessa pegada aí? É, tem que estar na pegada, se tiver na pegada, tudo vai. É o meu ganha-pauro, graças a Deus. O povo com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Boa sorte com o Teuro Brasil. Valeu garoto, vai na fé. Aí sai todos vêm, a galera trabalhando, todos vendendo, todos comprando e assim vai movimentando na economia de Afogados da Engazeira. A gente mostrando para vocês. Opa, tudo bom? Tudo bom. Aqui de Afogados mesmo? É. Como é seu nome? Sou Elisabeth. Muito bem. Então, e a feira, como é que está o começo aí de Afogados? Está fluindo? Não. Boa. Eu vou tapar, né? É. Mas é bastante tarde que cresce, né? É. Muito bem, abraço. Aí vai o Torminho, a galera vai passando, vai comprando, outros vão vendendo e aí vai tocando o bar. Bora, Reano. Quem é, Reano? Amiga? Aqui o pessoal tomando café. Ei. Ah, eu vou. Eu já falo, por amor de Deus, por amor de Deus. Amiga, eu sei, então. Vai botar a capela? Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá, cartela, cartela aí. Bota o nome Marília. 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 Vamos lá, cartela. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Oi, tudo bom. Mas está, reina aí? Tudo bem. Está bem? Está fora, como é que vai levando? Nossa, aí, dois aí. Dois. A pequena e a grande. É? Tudo bom? O Serra, né? É. 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 É forte, carnaído. E vai, vaqueiro. E aqui. O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Na feira. O que é o meu? Aqui e lá. O que é o seu nome? O Elton. O Elton. É. Assim me acompanha, o Elton. Apoio no Instagram, né? Você aqui de Afogados mesmo? Sou sim. Natural. Muito bem. Muito obrigado pelo carinho. Primeira. De estar nos acompanhando. É um repórter bom. Explica bem. O que é, né? Se ele quer casar? Eu vou casar. Agora ele casar. Aí, a gente está cantando para você pelo carinho, deixar nos acompanhando, viu? Primeira. A gente tem o canal no YouTube do meu repórter, Carnaíba e Vão Vaqueiro. E você clicar no YouTube, repórter, Carnaíba e Vão Vaqueiro. Já aparece o nome, viu? O YouTube é repórter, Carnaíba. É, repórter, Carnaíba e Vão Vaqueiro. Primeiro. Obrigadão. Um abraço para você, meu amigo. Ótimo. É isso aí, turminha. E aí, doutora? Como é teu nome mesmo? É, Rita de Cássia. Rita de Cássia. Rita de Cássia. Então, se você quiser... Rita de Cássia. É, é pé quente. É, pé quente. Se quiser escassossorbe. É. Todos os dias você está aqui nesse mesmo local. Todos os dias. Todos os dias. Aqui no Sinal, na Manoel Borba. No Sinal, na Manoel Borba. É. Vem comprar. Eu sou pé quente, viu? É pé quente. É, vai cá, galera. É, vai cá, galera. Aí, doutorminha. Estamos aqui no centro da Folga da Engazeira. Já não está aqui, marcando aqui. E aí, já está confiando aí? Fala, ué. Seu nome. É repórtero também, mas está com... É repórtero, está com filimão, né? Eu estou aí, botando... Eu vou colocar errado. Tá. Oi? É. É isso aí, turminha. Folga da Engazeira. Estamos aqui no centro de Folga da Engazeira. Avenida Manoel Borba. Aqui é o Sinal. Ali para frente é... Do lado de cá. Do lado direito é o lugar da carga. Tudo bom, meu amigo. Do lado da carga. Aqui está famoso, não, gente? Aqui está famoso. Na rede, não? Não, na rede social. Ah, só que a gente pega. É. Para ficar famoso. Pega aqui. Eu vou ser famosa. Pega? Eu vou ser famosa. Muito bem. Você me postou, todo mundo disse que me viu. Você me postou? Eu gosto é assim, ser famosa. Ah, fé. Obrigada e Deus abençoe vocês para ganhar. Pega aí. Enquanto aí. Aí, isso aí, turminha, vamos aqui com ruta. Ruta de casa. Ruta de casa. Até quem é essa? Pega aí, Deus. Você aqui é um trem bom comigo. Vamos lá. Se Deus quiser. Amém. Aí, sai, turminha. E aí, turminha. E aí, turminha. E aí, turminha. E aí, turminha. Turminha. E aí, turminha. Vamos cortar, né? Ela botou no nome de Maria. Ela botou no nome de Maria do meu. E foi? Maria já que vai para pequeno, né? Já. Mil reais. E aí, turminha. Vamos aqui. Andando pelo centro de afogado da engaveira. Vamos tocar no barro. Adriano. Volta aqui. Desculpa, não sei se quer pagar. E aí, Rau. Tudo bom? Vamos. Seguindo aqui, afogado da engaveira. Estamos no centro. Estamos aqui na Avenida Mano Bola. Avenida. Avenida do comércio. Olha. Olha, turminha. Turminha. Como é que está? Toma aqui, ó. Tudo bom? Está no chique de derramar. O Beno Bola está bem? Está bem, obrigado. Agora, aquele bolo lá não comeu a tomar ainda, não. Está da lado. Só estou. Já tem? Já, menino. Já tem um monte de carne. Já comendo? Já está bem. Já vai. Agora, no dia 4 de agosto. Está bem? Está sabendo quando te abençoe? Você chamou. Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos para lá, viu? Se Deus quiser. E o Beno Bola está bem, né? Está bem. Graças a Deus. Muito bem. O Beno Bola completou 101 anos de idade. Foi. Graças a Deus. Comendo uma copa de boi. É meu bebê. Que é, né? É. Muito bem. Ela é daqui, ó. Valeu, turminha. É isso aí. Tuzano, uma abraço para vocês. Ô, Tuzano. Ok, eu perdi a mulher agora. Cadê a mulher? A mulher já é uma mulher. Está ali, ó. Está ali, vamos. É isso aí. Valeu, Tuzano. Tchau. Um abraço, Tuzano. Tchau. É isso aí, turminha. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Está vendendo. A senhora, qual é o seu nome? Terezinha. Ô, Terezinha. Aí você vende verdura aqui. Tereza. Mas como é que está a doça de banana, Terezinha? Dois reais. Ó, pessoal. Dois reais a doça de banana. Seis. Seis. Agora eu estou vendo. Agora ali é um pimentão grande. Quanto está o pimentão? Dois. Olha, pessoal. Dois reais o pimentão. Olha. Aqui também tem o puente. Como é que está o puente? Dois reais. Olha, pessoal. Um monte de puente. Por dois reais. Olha, um monte de puente. E... A pimenta. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Diga o coelho. Para a cebola. A cebola vermelha é cinco. E a branca é dois por cinco. Olha, pessoal. Aqui é a cebola. Já está em um pacotinho a cebola aqui. Coisa de luxo. Diga o coelho. Como é que a senhora vende o tempero aqui? O tempero tem de todos os. Tem de cinco. Tem de quatro. E é, né? Um. E o... 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 Muito bem. É... Boa vezenda para a senhora, viu? Obrigado. Um abraço. Aí, Zé e Turminha, vamos aqui. Vamos aqui falar com todo mundo. Vamos ver aqui como é que está o peito do picolé. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom? Faz o metop... Muito bem, muito bem, rapaz, aqui. Primeira. Um abraço. A gente vai tocando barulho. Espera mais por aqui. Vamos passar aqui na loja, no... Sua loja, preço único, aqui. Ela é dobra aqui, na loja 3. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que é que Zé e não está comprando por aqui. Cadê ela? Ela está por ali. Zé e já está por ali. Fazendo sua sombra. Tudo bom, meu amigo? E aí, meu amigo, tudo bom? E aí, já está aqui fazendo as compras dela. Vai compro, gente. Olha, eu peço um leito. Agora eu vou mandar queiro. Vamos para ele. É isso aí, Turminha. Estamos por cá. Estamos aqui no centro de afogar a Inglaterra. Avenida mandou bola. Movimento do trânsito. Vamos tocando. Avenida mandou bola. Vamos ver o caso da companhia. Deixe seu comentário. Fala a regiões que está nos afegidos. Vamos embora. E aí, meu amigo, tudo bom? Como é que está? É seu nome. Vamos lá filmar aí para ficar bom o negócio. Você está aqui no afogado mesmo? Você acompanha lá no canal. Acompanha no seu nome. João? João, muito obrigado. É o carinho que nós ocupamos no canal. É, eu acompanho lá. Estou lá no Manoel Soares. Manoel Soares. É. Estou aqui vendo o movimento por aqui. Muito bem. Você mora lá ou... Eu estou morando aqui agora. De afogado. Eu moro em São Paulo, 35 anos. Agora eu estou morando aqui agora. Está gostando de morar em afogado? Está bom. Graças a Deus. Afogado é uma cidade que cresce. É. Uma cidade de grandes comércios, né? É bastante. É bastante. É movimentada. É movimentada. Onde você fica vampado para comprar, para vender. É muito bom, né? Está bom. Graças a Deus. A barragem sangrou. Sangrou está bem, né, cara? Está bom, né? Está bom. Muita água está bom, né? O Nordeste choveu bastante. Um ano muito bom de chuva. Isso é importante, né, João? Graças a Deus. São João, eu quero agradecer pelo carinho de estar nos assistindo aqui. É tudo para ter afogado da cadeira. Foi um prazer ver o meu amigo. Comenta. Um abraço, viu? Bom trabalho. Muito obrigado. Falou, homem. Agora? Bora. Tendo aqui já fez suas compras. Tendo já comprou. Ferreira de fonte de percântico. Muito bem. E vamos seguindo o trecho aqui. Vamos seguindo o trecho. Eita, menina. Andando por aqui, eu trazia afogado hoje. Hum, da vida. Vamos andando aqui para afogado. Conversando com a galera. Afogado. Afogado. A terra do comércio. Aí, para dormir, vamos seguindo. Engraçando com a galera. E, interagindo aqui com a turma. Bem afogado. Da. Carveira. Oi, menino. Tudo bom? É proprietário? É proprietário. Como é seu nome? É Manuel. É Manuel. Manoel, como é que está a venda aqui? O que é que tem de ponto aqui para vender tanto? Está melhor. O que eu estou vendo mais é toalha de prato. Toalha de prato, né? Já acabou. Eu estou vendo mais. Então, toalha de prato é o que sai mais. É o que sai mais. Você sempre está aqui ou você muda de ponto? Não, eu sempre estou aqui. Eu estou aqui. E as vendas? Como é que está as vendas? Está bom, está bom. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Está bom. A câmara de segurança está 250 reais. É. 250, eu estava para 180. Prava d'água. Essa daqui é prava d'água também? Ou não? É, a igreja é prava d'água. Olha, pessoal. 250, prova d'água. 180. 180? Essa é 250, só aqui é por 180. Olha, pessoal. Essa aqui é 180. 250. O roteador é 100 reais. É 100 reais o roteador. Muito bom. Tem relógio também? Tem relógio. Sabe quanto relógio? 35. Olha, pessoal. 35, junto com a pulseira. 35, junto com a pulseira. E aqui o que ele vende mais é sualho de prato. Já vendeu tudo bem. A gente acabou. Está aí. A venda foi boa hoje. Valeu. Vamos dar um abraço pra você, meu amigo. Boa cena. Obrigado. Um abraço. Vai. Aí vai terminar. Vai terminar. Vamos lá. O senhor está vendendo aqui. 100 reais. O senhor está vendendo aqui? Como é que está o canelão? O que? O canelão é de 13 de quilo. De quanto? 13. 3 reais, pessoal. Canela. Olha o quanto é a canela. Canela é de 5. Canela é de 5 reais. O que é o meu nome do senhor? Aí. Aí. Eu estou aí. Eu estou aqui. Vendendo alho, cebola. Ervas medicinais. Alho é de 10. Alho é de 10. Labugues e móveis. Marazão de Cure. Alho é de 10. Esses pacotinhos de alho medicinais, é de quanto? Esses pacotinhos de alho medicinais, é de quanto? É de 10. Golda é 5. É... Chamamil é 5. Eva 2 é 5. Aí, papai. Eva 2 é 5. Agora vai lá, coiando. O que é o produto, canela? Oi? 5. 5 reais. Canela. 5 reais, né, canela? É profissional. Vai. Vai. Vai para baixo. Aí, turminha, vamos seguindo aqui. Bem afogado para a engadeira. Vamos lá vendo ele quando é gorra. E vamos seguindo em trouxa aqui. Bem afogado para a engadeira. 5. 6. 7. 7. 9. Aqui. Já tem o senhor vendendo aqui. Com milho verde. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Como é o seu nome? Antônio Ferreira. Não. Antônio Ferreira. Antônio Ferreira. O senhor é o Antônio? O senhor é da onde? É aqui mesmo, meu afogado. É... Como é que está vendendo milho a como? 1 real. Qual é o tamanho das espigas? Milho maduro. Milho maduro. 1 real. A leva prontinho. É, a leva prontinho. Como é que está o... O machixe? O machixe está 3 reais, 2 por 5. O limão, 3 real, 2 por 5. Aqui é mel, é? É mel. É 8 reais. Mel de italiana. É... O colorau é do outro rapaz, mas é... É... Chico real. Muito bem. Rapaz, boa venda pro senhor. Obrigado. Abraço. Olha isso aí, turminha. Milho maduro. Aqui... É a feira de verdura. A galerinha aqui. Dependendo de tudo um pouco aqui. Tem o pimentão. Como é que está o pimentão? 3 por 5. 3 por 5. Como é seu nome? Cátia. Cátia, você é aqui de Afogás mesmo? Meu Deus, eu acho. Não, sou de Ararifina. Ararifina. É meu pimentão. Como é para a banana? Sério? 100 reais, pessoal. Aguja de banana. De boa. E... A cenoura? É 3 reais. 3 reais de pacote de cenoura. Isso foi. E o pacotinho da... Batatinha? 3. Só pessoal. Batatinha, 3 reais. E a pimenta de cheiro? 3. 3 reais. Aleu, Cátia. Boas vendas pra você, viu? Obrigada. E aí, turminha. Vamos por aqui. Cebola. Bom dia, meu amigo. E aí? Tudo bom? Tudo bem. Como é seu nome? Danildo. Danildo. Danildo, como é que você está vendo o tempero aí hoje? Tempero tem de 10 e tem de 8. Tem de 10 e tem de 8. É. Quem manda é o cliente. Tem o cliente, ele está aí. Como é que está a cebola? A cebola está 10, 1 quilo e 5 os pacotes. Olha, pessoal, a cebola é assim. Se o cliente quiser, o quilo é 10. Se não quiser... Já levo o pacotinho... Já levo o pacotinho de 5 reais. Um abraço, meu amigo. Boa cena. Aí, turminha, estamos... Por aqui, vendo os preços, as variedades, as batacinhas. Bom dia, minha amiga. Tudo bom? Bom dia. Como é seu nome? Silvana. Silvana. Silvana, você é daquilo de afogados? Sou. Muito bem. Silvana, a quanto é que está o quilo da macaxeira? 5 reais. 5 reais a macaxeira. E... E a cenoura? 8. A cebola? 10. 10 o quilo. Muito bem. Muito obrigado. Boa cena para vocês. Obrigado. É isso aí, turminha. Vamos aqui, andando a minha afogada da engazeira, vendo os preços. Bom dia, minha amiga. Tudo bom? Tudo. Qual é seu nome? Silaneiro. Silaneiro. Diga uma coisa. Quanto está a uva? 5 reais. 15 reais. É o quilo, né? É. 15 reais o quilo da uva. Mas como é que está o quilo do mamão? 4. 4 reais o quilo do mamão. E a manga? 5 reais. Olha pessoal, a manga está 5 reais o quilo. 5 reais. Bora, turminha. Aí sai turminha, vamos por aqui. Estamos chegando aqui em mais uma barraca. Bom dia, meu companheiro. Tudo bom? Tudo bom, gente. Como é o nome do senhor? Antônio Gonçalves da Cina. Seu Antônio, seu Antônio é daqui de afogado mesmo? De afogado. De afogado. Há quantos anos o senhor trabalha de feira? Deu. Dois anos. Deu. Dois anos. Como é que está o quilo da tomate? 7. Tá pessoal, está 7 reais o quilo da tomate. E a... A... Cebola. Cebola. Dez. Dez. Dez reais o quilo da cebola. Quanto é que está a batatinha? Oito. Oito reais. Oito reais, né? Muito bem. Deixa eu falar com a companheira ali também, para essa informação para a gente. Bom dia, companheira. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Como é seu nome? Maria José. Maria José, aqui de afogado mesmo. É mesmo? Você é a esposa dele? É. Muito bem. Como é que está essa batata doce? 7 quilos. 7 quilos? É. Ó pessoal, 7 quilos. E o alho está de quanto? 3 da cabeça. 3 da cabeça. Como é que está o preço do maracujá? 4 por 10. Ó pessoal, maracujá, 4 por 10. Diga uma coisa, e o mamão, como é que está? 5 a preço. Mamão, pessoal, mamão é 5. Mamão é 5. E me diga uma coisa, quanto é que está a maçã? 3 por 5. Quantas? 3 por 5. 3 por 5. A maçã é 3 por 5. E a mexerica? 3 por 5 já vem. Ah, tudo bom, gente. E banana? 8, 8. 8 a 2. 8 a banana. Muito bem. 7 da Casa Verde. 7 da Casa Verde. Muito obrigado por falar com a gente, no canal Repórter Carnaíbe Viva Vaqueiro. Obrigado. É, boa exenda para a senhora, muita saúde para você e seu esposo, viu? É bom, obrigado. Um abraço. E aí, turminha, vamos seguindo por aqui. E aí, do Raul? Aqui o pessoal está, o pessoal está aqui lanchando, o pastel de cana. Bom, está pronto. Tá preto. Eu tava com a verdura lá. Tá aí. Eu tô passando o que você fez. Eu tô passando o que você fez. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Como é seu nome? Meu nome é Alex Sandro. Alex, você aqui de Afogados mesmo? Sou da Chininha. De Afogados. Como é que tá vendo do tempero? Como é que tá vendo do... do... do Toral? O negócio tá meio devagar, mas... Tá pra ir caminhando, né? Tá caminhando. Na luta. Tá vendendo com... Cinco reais o copo e ainda tem um agradinho ainda. Ainda tem um agradinho, né? Oi. E esse aqui? Também, cinco. Tudo assim aqui? Cinco também, pra ralar na hora dez. E tem um agradinho. Tem um agradinho ainda, né? É. Como é que tá o alho? O alho, rapaz, o preço tá doído. Mas a gente também ajeita, dá um agradinho. Como é que tá o preço do alho? O preço do alho tem a dois reais, tem a três por cinco. Mas sempre tem um agradinho aqui, ó. Seto por dez, ó. Que é, né? É. De uma coisa. A gigiba aqui, como é que você faz a venda dela? A gigiba aqui eu vendo de dez reais, de cinco, de três. Quem manda é o cliente. Quem manda é o cliente, né? É. Aqui você tem... Essa aqui é de que? Me explica aí. Essa aqui é o gel pra dor, amigo. Gel pra dor, né? Você tá com a dor na espinhela, na coluna, no joelho. É só passar? Passou o gelzinho. Muito bem. Já fica bom. Aquela... Essa vassoura aqui, de palha de coco, né? Tá de quanto? Cinco reais. Ó, pessoal. Cinco reais? Varreu o terreiro, amigo. Varreu o terreiro. Isso aqui é o quê? Isso aí é louro, pra baixar o colesterol. Tá de quanto, louro? Cinco reais o pacotinho. Cinco reais. Cinco reais. E o chapéu, pra proteger? Aqui é de cinco. O chapéu? Quinze reais, amigo. Ó, pessoal. O chapéu aqui... Chapéu de palha, pra... Quinze reais. Quinze reais, amigo. Cinco reais, amigo. Isso é uma TV do sol, não é isso? Com certeza. Muito bem. Tá canso de pele. É isso aí. Você trabalha com um tempero assim, com essa TV, há quantos anos? Há um ano, mais ou menos. Há um ano, né? É. Tá sempre nesse local aqui ou você muda? Sempre nesse local. Não mudo, não. Sempre no local de um só. Você vê todos os dias, viu? Tem que hora aqui? É só verão. É imprevisível. Tem dia que eu chego seis e meia, tem dia que eu chego sete horas. Mas até que hora? Até meio dia. Até meio dia, né? É. Muito bem. Meu amigo, muito obrigado por falar com a gente. A gente estamos... Jóia. Repórter Carnaíba e Bambaqueira. Estamos gravando pro YouTube, tá bom? Jóia, amigo. Posso compartilhar com a imagem, né? Na hora. Muito obrigado, viu? Tamo junto, viu? Boas vendas pra você. Obrigado. E Deus abençoe vocês também. Saúde e paz. Um abraço. Obrigado. Você também. A rede também é sua? Não, é do colega que trabalha aí. Muito bem. Depois a gente gravar aqui. Valeu. É isso aí, turminha, ó. Pouco de acessanato aqui também, ó, galera. Pouco de acessanato, a gente. Foi? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Foi? Foi eu? Foi, gente. É, rapaz. Vamos embora. É isso aí, turminha, pra você que ficou até agora. Meu, muito obrigado. Oi, professor. Vamos sair com a gente. Tudo bom? Tá aí? Me diga aí, tudo bom? Tudo bem. Já vendeu as verduras tudo hoje? Hoje, né? Amanhã. Então, vai vender amanhã aonde? Lá no Boa Vista. No Bitiranga. É. Como é que tá a venda? Tá bem. Graças a Deus, melhorou. É. Lá na sua verdura. Pra combater as pragas lá. Você faz o quê? Não dá, não? É, aí você tem que botar com o marido, rapaz. Ele é quem mexe. Fica por dentro disso, né? Fica por dentro, né? Porque se não combater as pragas, ela não apaga, né? Tô tentando apagar o tempo dele, né? Tô tentando. Tô tentando ter cuidado, né? Tô tentando apagar. Então amanhã você vai tá aí em Bitiranga. O marido vai tá lá. Vai tá lá, né? Entendendo? Vai tá lá. Pode procurar por ele. Valeu. Um abraço todo mundo. Obrigado. Valeu. Vamos seguindo aqui. Aqui é assim. Passou, a gente para com o resto. E se embora. Passa, ninguém percebeu, não. Pode ficar aí e vamos aqui. É. Calma aí. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. E até a próxima.